Minha batata dos, batata dos, batata dos Minha batata dos, batata dos, batata dos Desde aquele dia, eu provei e gostei Teu sabor já não sai da minha mente Agora já estou viciado em ti E quando eu estou deitado, eu só penso em ti E quando te toco, a rua me queixei E quando te como, você mata a minha fome Minha batata dos, batata dos, batata dos Teu do meu lado anima, teu corpo em minha vitamina Minha batata dos, batata dos, batata dos Teu do meu lado anima, teu corpo em minha vitamina E quando penso na tua doçura Ai meu Deus, alguém me acuda Até parece feitição, és meu prato favorito Minha batata dos, batata dos, batata dos Teu do meu lado anima, teu corpo em minha vitamina Minha batata dos, batata dos, batata dos Minha batata dos, batata dos, batata dos, batata dos Teu do meu lado anima, teu corpo em minha vitamina Minha batata class E quando te como, minha batata dos, batata dos Minha batata dos, batata dos, batata dos Please painam uma batata, teu corpo em minha類 Minha batata dos, batata dos, batata dos Minha batata dos, batata dos Minha batata dos, batata dos, batata dos Desde aquele dia, eu provei e gostei Teu sabor já não sai da minha mente Agora já estou viciado em ti E quando eu estou deitado, eu só penso em ti E quando te toco, algo me cresce E quando te como, você mata minha fome Minha batata dos, batata dos, batata dos Desde o meu lado anima, teu corpo é minha vitamina Minha batata dos, batata dos, batata dos Desde o meu lado anima, teu corpo é minha vitamina E quando penso na tua doçura Ai meu Deus, alguém me acuda Até parece feitiçã, és meu prato favorito Nunca me caço de te comer E quando eu estou deitado, algo me cresce E quando eu estou deitado, você mata minha fome Minha batata dos, batata dos, batata dos Desde o meu lado anima, teu corpo é minha vitamina Minha batata dos, batata dos Desde o meu lado anima, teu corpo é minha vitamina E quando eu estou deitado, algo me cresce E quando eu estou deitado, algo me cresce Minha batata dos, batata dos, batata dos Desde o meu lado anima, teu corpo é minha vitamina Minha batata dos, batata dos, batata dos Desde o meu lado anima, teu corpo é minha vitamina Minha batata dos, batata dos, batata dos Minha batata dos, batata dos Minha batata dos, batata dos